E aí, ousados, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é que vamos falar 4 investimentos que você pode investir com 20 reais. É isso mesmo, eu recebo muito essa pergunta lá no nosso Instagram, onde as pessoas perguntam se é possível começar com pouco. Então, esse é o tema do vídeo de hoje, é isso que eu quero explicar para vocês, que com 20 reais você pode estar começando a investir na Bolsa de Valores, você pode estar começando a investir em fundos imobiliários, receber aluguéis na sua conta todos os meses, você pode começar a investir em dólar, em uma das maiores empresas do mundo, a Apple é a que eu vou usar de exemplo, e você também pode começar a fazer sua reserva de emergência, vamos dar o exemplo aqui da Nubank. Então, você está a 4 investimentos onde você pode com 20 reais começar a investir. Então, para de besteira, para de frescura, não tem mais desculpas para você começar a investir. Com 20 reais eu vou mostrar que é possível você começar a fazer os seus investimentos. Primeiro, eu peço que você se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu like, mande esse vídeo para o maior número de pessoas, isso ajuda com que o canal cresça cada vez mais. Quero agradecer a todo mundo que é inscrito, agradecer a todos os nossos seguidores. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a Nubank. Hoje, com 20 reais, se você quiser, se você deixar o dinheiro na Nubank guardado, esse dinheiro já vai ser aplicado no CDI, rendendo 100% do CDI. O que é isso? Se você deixou seu dinheiro no banco, por exemplo, ele não rende nada. Aí, se você coloca na poupança durante 30 dias, se você deixar o dinheiro na poupança durante 30 dias, aí sim ele vai render 70% do CDI. Já na Nubank não. Se você deixou o dinheiro lá, ele já vai rendendo automaticamente. Então, eu sempre brinco, faço postagens, que a Nubank vai fazer você render o seu dinheiro diariamente. Então, se você colocar 20, 30, 50, 100 reais, todo o seu dinheiro que você aplicar na Nubank, você vai ser, vai render esse dinheiro diariamente. Porém, ele rende o CDI. Hoje está por volta de 2%, então é muito pouco. Porém, para você montar uma reserva, para você começar os seus investimentos, é legal você ter uma renda fixa, é legal você ter uma reserva de emergência, é legal você ter um dinheiro guardado que não esteja na bolsa, porque se você precisar desse dinheiro, você tem de onde resgatar. Então, o primeiro ponto é a Nubank, com 20 reais você, é possível você começar. Segundo ponto, Apple, vou dar o exemplo da Apple aqui. Se você abrir a sua conta na Avenue, por exemplo, eu vou deixar um link aqui abaixo, onde você ganha 10 coletagens no plano premium. Porém, também a Avenue agora é totalmente gratuita. Se você quiser começar a investir, eu falo isso muito, começa, compra uma ação, compra uma rede, compra uma ETF. ETF, por quê? Você investir na Apple, você está investindo em dólares, você está investindo nas maiores empresas do mundo. Então, a Avenue proporciona isso para a gente, uma corretora de brasileiros, uma corretora americana feita por brasileiros. Então, na Apple, lá é diferente do Brasil, aqui no Brasil você tem que comprar uma ação, um lote de ações de 100, lá fora não, você pode comprar uma fração de ação. O que é isso? Você vai colocar lá 20 reais, vai converter em dólar, 30 reais, 100 reais, enfim, o valor que você quiser, porém você pode comprar lá 1 dólar, por exemplo, você pode comprar uma ação da Apple lá. Uma ação não, uma fração de uma ação. Então, vale muito a pena você começar a investir. Lógico, primeiro eu acredito que você tem que ter uma reserva, primeiro eu acredito que você tem que investir aqui no Brasil, porém, é uma dica que eu dou para todo mundo, abre a conta, experimenta, porque você vai estar começando a investir nas maiores empresas do mundo, vai abrir seu leque, vai abrir suas opções de investimentos aí. A terceira opção que eu vou dar aqui, são duas ações que eu gosto muito, Itaú e Bradesco, onde com 20 reais você pode comprar as duas, hoje Itaú está por volta de 21, Bradesco 18 a 20 reais. O Ibovespa em si, caiu muito por causa da pandemia, já voltou, só que os bancos ainda não voltaram. São ótimas oportunidades porque os bancos pagam dividendos todos os meses. O que são dividendos? Dividendos são o lucro, praticamente a divisão de lucro que ele reparte com os seus acionistas. Então, você investindo em Itaú ou em Bradesco, com menos de 20 reais é possível você começar, você vai receber dividendos na sua conta todos os meses. Então, você investiu na XP, investiu na Rico, investiu na Clear, independente de onde você estiver investindo, esse dinheiro você vai receber todos os meses. Ah, é um centavo, é dois centavos, é sete centavos, não importa. O importante é que você está recebendo os dividendos, você está recebendo o lucro, você está começando a fazer os seus investimentos. Então, não tem mais risco. Com 20 reais é possível você começar, sim, senhor. E o quarto e último, eu vou falar aqui de fundos imobiliários. O exemplo que eu vou dar, MXRF11, FLMA11 também, nada que eu falo aqui se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Só que esses fundos imobiliários, o que é fundos imobiliários? Você vai investir em um fundo onde ele investe em imóveis, ou em fundos de imóveis, ou em imóveis de papel, imóveis de tijolo, enfim. Vai ter um gestor lá, que ele vai analisar fundos para você estar comprando e receber aluguéis desses imóveis. Então, é praticamente como se você fosse dono de imóvel e recebesse aluguéis mensais em sua conta. Então, pode parecer besteira, mas com 20 reais é possível você ser dono de uma parte de um imóvel e receber aluguéis em sua conta. Então, às vezes, a gente gasta 20 reais em cerveja, a gente gasta 20 reais em cigarros, a gente gasta 20 reais em balada, enfim, em uma infinidade de coisas. Gasolina, lógico. Ah, se eu preciso usar o carro, eu preciso fazer mais coisas. Lógico, eu não estou querendo isso. Eu estou querendo dizer que 20 reais, às vezes, você dá de gorjeta por aí. Às vezes, você dá na rua, às vezes, você compra alguma besteira, enfim. Então, com 20 reais é possível você começar. É possível você fazer uma reserva no Anubank. É possível você investir na Apple, Amazon, Google, Facebook. É possível você investir nas maiores empresas do mundo, através da Avenue, investindo em ações americanas. É possível você investir em Itaú e no Bradesco, por exemplo, uma das maiores empresas do Brasil, e receber dividendos todos os meses na sua conta. E é possível você investir em fundos imobiliários. Não tem mais desculpa. Eu sugiro que todo mundo comece a investir. Ah, daqui é uma recomendação de compra ou de venda. Mas se eu pudesse dar uma dica aí para vocês, eu daria essa dica aí. Comece a investir o quanto antes. Quanto antes você começar a investir, melhor será para o seu futuro aí. Então é isso. Aqui abaixo, eu vou deixar também dois e-books da nossa parceira Levante, onde você pode estar começando os seus investimentos, e-book de ações, e-book de fundos imobiliários. Muito obrigado a todos. É só o começo. E até uma próxima.